O que são sujeitos coletivos de direitos? Quais são as articulações em defesa da reforma agrária? Você já pensou nisso? Esses são os temas de hoje. Os movimentos sociais são sujeitos coletivos que realizam ações sociais visando a transformação social e a instituição de novos direitos ou a concretização dos já existentes. Os movimentos sociais não pensam os direitos da mesma forma que o Estado, o Judiciário ou a ciência jurídica positivista. Os movimentos sociais pensam os direitos como necessidades reais e sociais e não como normas jurídicas criadas pelo poder legislativo no interior do Estado. Para o positivismo jurídico, a criação de normas se dá única e exclusivamente pelo processo legislativo, visando a manutenção da ordem social. E depois de criada, a lei deve ser aplicada e obedecida sem questionamento e muitas vezes sem nenhuma relação com as necessidades reais e sociais do povo. Justamente contra essa visão reduzida de direitos é que os movimentos sociais lutam, afirmando que há formas plurais de criação de direitos e que eles devem poder ser questionados constantemente. Na visão mais ampla dos direitos como necessidades reais e sociais, eles podem ser positivados ou podem permanecer apenas como prática social, como o exemplo do direito de laje nas favelas que não tem nenhuma correspondência no sistema legal e normativo. Se o exercício de direitos de uns sempre encontrará a resistência de outros e vice-versa, então o exercício de direitos por parte do MST, como exemplo de sujeito coletivo de direitos, sempre encontrará a resistência de proprietários latifundiários. Da mesma forma que o exercício de direitos por parte dos proprietários latifundiários sempre encontrará também resistência do MST e de outros movimentos sociais. Se adotarmos o critério da legitimidade, a propriedade privada improdutiva será vista como legítima pelos proprietários e ilegítima pelos não proprietários. Da mesma forma que as lutas pela reforma agrária, por meio de ocupações, são vistas como legítimas pelos seus militantes e como ilegítimas pelos proprietários e por parcela do Estado, da mídia e da sociedade. As relações dos movimentos sociais com o poder judiciário sempre foram muito problemáticas. Isso porque o poder judiciário faz parte do Estado e tem uma visão positivista dos direitos. Eis aí a razão de os movimentos sociais concentrarem suas ações de modo exterior ao judiciário, tais como marchas, manifestações, ocupações, ações de rua e etc. O judiciário vê o conflito desde um ponto de vista judicial, ou seja, como um fato jurídico, como exceção à normalidade, de forma individualizada e localizada no interior do processo judicial, um ambiente estático, formal, abstrato e reprodutor. Os movimentos sociais, por sua vez, interpretam o conflito de uma outra maneira, não como um fato jurídico, mas sim como um fato social, como a normalidade da exceção, de forma transindividualizada, plurilocalizada e num ambiente dinâmico e real da sociedade, visando sua transformação. No judiciário, os sujeitos são completamente despidos de suas particularidades, experiências e vivências, tornando-se apenas as partes, ou seja, autor ou réu. Diferente da forma que os movimentos sociais consideram os sujeitos, levando em conta suas particularidades, suas experiências e suas vivências. No judiciário, o conflito judicial chega ao fim com a solução da demanda, com o juiz dizendo o direito do autor e do réu, e o processo sendo esquecido no arquivo judicial. No entanto, para os movimentos sociais, a guerra dos conflitos e das necessidades sociais nunca chega ao fim. Nunca tem uma solução final e todo dia dá um jeito de ser lembrada, permanecendo sempre na memória. Por essas e outras razões, é que os movimentos sociais têm sérias desconfianças com relação ao poder judiciário. Mesmo assim, eles não podem deixar de considerar os poderes estatais, legislativo, executivo e judiciário como importantes estratégias de luta no interior do Estado, sem esquecer das outras estratégias fora do âmbito estatal. No contexto de redemocratização brasileira, do fim da ditadura, do primeiro governo civil e da constituinte, foi importante a atuação da Associação Brasileira da Reforma Agrária, a ABRA, que, articulada com outros movimentos sociais, lançou em 1985 a campanha nacional pela reforma agrária. A ABRA foi uma espécie de escola da reforma agrária, unindo grupos de pesquisa, de estudos, debates, pensamentos e ação. A campanha nacional da reforma agrária, que uniu mais de 40 movimentos sociais, conquistou a inclusão de um capítulo específico sobre reforma agrária na Constituição. Mesmo assim, os movimentos patronais e ruralistas também se articularam e conseguiram neutralizar muitas das conquistas. Isso fez com que muitos movimentos sociais voltassem às lutas mais diretas e fora do Estado em prol da reforma agrária. A lei da reforma agrária, nº 8.629, de 1993, foi resultado dessas estratégias mais diretas de lutas, tais como as ocupações. A ABRA e a ANA, Articulação Nacional da Agroecologia, sonham com três coisas. Primeiro, uma distribuição justa das terras na reforma agrária. Segundo, uma forma diferente de produção e de relação com o meio ambiente. E terceiro, uma reconstrução ecológica da agricultura, o que chamam de agroecologia. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.